Uma interação entre os dois na madrugada desta segunda-feira, 25, repercutiu. As equipes de Tiago Piquilo e Aline Mineiro se manifestaram na tarde desta segunda-feira, 25, após acusações de romance durante uma troca de carinhos na piscina de, a Fazenda 13. Notas foram emitidas e repúdiam as especulações, reforçando que os dois são apenas amigos. Tudo começou na madrugada desta segunda-feira, 25, quando Tiago massageou os pés de Aline na piscina. Os dois estavam conversando quando a P.O. a pediu para o sertanejo ajudá-la. Você não gosta do meu pé? Faz massagem no meu pé, disse Aline. Você fica brincando, né? Respondeu Tiago aos risos. A interação repercutiu nas redes sociais e levou o nome dos dois aos assuntos mais comentados do Twitter com especulações sobre um suposto envolvimento. Representantes de Tiago entrarão na justiça contra acusações falsas. Nós estamos recebendo todos os prints de acusações absurdas que estão fazendo sobre o Tiago em relação à Aline e todos estão sendo encaminhados para nosso jurídico. Acusações completamente sem noção e sem prova alguma. Vocês estão ultrapassando qualquer limite. Bizarro. Calúnia e difamação são crimes. Ultrapassa todos os limites de jogo em um reality show. Vocês podem não gostar, não torcer, chamar de planta. Mas acusar de certas coisas por relação de amizade com outra participante é um absurdo. Não pensem que internet é terra sem lei. Podem enviar na DM para gente sempre que verem esses tweets de acusações. Tirem print e mandem. Mesmo com as contas fechadas ou tweets apagados posteriormente, nós conseguimos entrar com o jurídico nisso. Chega. Nós não compactuámos com qualquer tipo de ataque à participante Aline e nem concordamos com a culpabilização sob ela em toda essa situação. Nós estamos assistindo vídeos completos de todos os momentos em que os peões estão juntos e fica claro que não existe nada além de amizade entre dois adultos que sabem os limites de demonstração de afeto que podem ter um com o outro dentro de todo o contexto que vivem ali. Nossa repudia é às pessoas que estão usando disso para acusar o Tiago de crimes e atos inexistentes. Equipe de Aline Mineiro emite nota de repúdio. Desde o início do programa o seu afeto com os seus colegas de confinamento vem sendo interpretado-se forma maliciosa e muitas das vezes foram tiradas de contexto. Ratificamos que o carinho que a mesma possui com o peão Tiago Píquilo é notoriamente um carinho de amigo, como já foi dito por ela mesma no programa. Leia o texto completo. 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 Leia o texto completo.